olá amigos olá plastonautas aqui vos fala o amigo marco de stefano mostrando um pouquinho da coleção pra vocês essa vitrine está com kits deste ano os kits realmente daí estão todos encaixotados porque eu não vou tirar eles aqui que essa casa é provisória tudo aqui é kit montado nessas caixas que eram para estar aí dentro que tem mais kit aqui também é kit montado e aqui é kit de coleção mas que tudo que vocês estão vendo é kit da minha coleção não é estoque da loja esse carinha que chegou por último da ucrânia insumos né tintas etc um pouco de kit aqui também mais tintas aqui aqui e aqui e agora tem mais toys lá em cima bom aqui é o estoque da loja não é tudo meu mas tem muita coisa minha eu vou mostrar mais ou menos rápido que é meu dessas duas pilhas star wars aqui é tudo de moá a e esses aqui estes são da loja uma dessas yamato não 500 é de moá a resta da loja x-wings um 48 uma é de moá aí é tudo da loja aqui nem que eu não monte nunca não posso me desfazer que tem cruxa de ouro vintage aqui tem landsman e aqui tem um pouco de ideon macross enfim e orgus aqui tudo é estoque da loja estoque da loja essas raridades aqui é de moá trouxe alguns desses donato também são kits especiais do site da bandai só vende pelo site da bandai que é tudo o kit da loja aqui também tem uns de moá um que o da tri que é ali em cima uma dessas é de moá tem coisa pra burro e aí